Um cara aí que estava jurado de morte e conseguiu escapar por um milagre. Ele acabou encontrando o jornalista que eu conheço. Jornalista? Qual é o meu jornalista? Peraí, pai, que importa que esse cara entregou o nome de vários cabeças da facção. Sou estudante. Esta é a minha história. Única como o meu sutiã. Manuel é o push-up sem aros para um suporte perfeito. Encontra o seu sutiã entre 18 modelos diferentes. Só na Intimissimi. Ele é que sabe. E é por isso que usa a H&S, o xampuante e caspa número 1 em todo o mundo. Começa a funcionar desde a primeira utilização. E é o único xampuante recomendado pelos dermatologistas do Silas. Para um cabelo bonito e até 100% livre de caspa. Por que escolher outro quando pode usar o xampuante e caspa número 1? Eu sou o seu pai. Pai? Chegou o N Play. O serviço que te dá acesso ilimitado a milhares de filmes e séries em HD. Para veres à vontade, quando e as vezes que quiseres, em todos os ecrãs. Experimenta grátis durante 3 meses. Há mais em nós. Agora a Dodot tem mais material absorvente. Por isso é até 2 vezes mais seco que a marca seguinte. Para uma noite de sono sem interrupções. Dodot. Agora até 2 vezes mais seco. Para levar a minha empresa a outro nível, eu escolhi um parceiro com a dimensão para fazer o meu negócio chegar mais longe. Por isso, sou cliente de Banco Popular. Faça o seu negócio subir ao próximo nível com as soluções popular empresas. Popular, o banco que é para si. O pequeno almoço de hoje. Meninos, o que querem hoje para o pequeno almoço? Yogurtes. Morangos. Manhazitos. Finalmente, todos de acordo. Novo Manhazitos Yoga Fruit. Delicioso sabor a iogurte com pepitas de morango. Bom dia com o Manhazito. Vem à Pizza Hut e por apenas 4,95 euros, pede o teu menu Pan Lovers. Agora com novas pizzas. Pizzate. Muito para além da pizza. Inspira o outono. El Corte Inglês. Brinca com a nova coleção de números de Yoko Palhinhas. Junta as garrafas e aprenda a fazer contas. Yoko, parceiro da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Portugueses e portugueses, o novo M4O tem 200 canais TV, internet, telefone e dois cartões de telemóvel com 750 megas cada. Cidadãs e cidadãos, escolha o melhor M4O de sempre. Adirá o novo M4O por 49,99 euros mês. Ligue 16200. Mel é outra vida. Acabai, acabai, acabai. Tem a sensação que está sempre a repetir o tratamento para os fungos nas unhas? Canes Pro acaba rapidamente com os fungos. Duas semanas de Canes Pro, seguidas de 4 semanas de um creme antifúngico. Acabai, de vez. Canes Pro, o tratamento rápido. Só um BMW ultrapassa um BMW. Novo BMW Série 3, Berlina e Turing. Aproveita a oferta de equipamento Power Edition no valor de 5.200 euros. Saiba mais num condicionário BMW. Preocupada com as rugas? O seu problema pode ser também a perda de volume. Novo Revital Lift Filler da L'Oreal Paris. A mais alta concentração de ácido hialurónico num creme. Atua em profundidade para 1. Restaurar o volume. 2. Preencher as rugas desde o interior. Eu noto a diferença. Aqui e aqui. A minha pele está mais firme. As rugas mais preenchidas. Novo Revital Lift Filler da L'Oreal Paris. Nós merecemos. As novas Trident 60 Minutos dão de frescura mais prolongada graças aos seus cristais de frescura. Novas Trident 60 Minutos. Frescura por ainda mais tempo. Mosh apresenta Justin Bieberlake Rihanna Stacia Shakira Kwai Bob Marley Cyrus e muitos outros. Mistura bandas, mistura redes, mistura amigos. Com o Mosh Master tens música à bruta para ouvires onde quiseres sem gastar dados nem espaço do teu telemóvel. E ainda levas net, as apps que precisas para falar com os teus amigos. E chamadas e mensagens para todas as redes. Tudo a 1,80€ por semana. Mosh Master. Todos os dias é um festival. Vai a Mosh.pt. Sensodine Repair and Protect Sensodine Repair and Protect é a mais recente tecnologia da Sensodine. Liberta o ingrediente Novamine que vai ajudar a formar a capa que reconstrói e repara essa pequena parte da dentina exposta, ou seja, a área sensível. Por isso, acredito que realmente funciona. Super fim de semana. Este sábado e domingo. Franco para churrasco jaruco 2,09€ o quilo. Pepsi regular ou Max Zero 83 centimoscada. Até 20% de desconto na melhor seleção de frutos secos. Super, super. Lidl. 20 anos mais para si. Anjos e Milagres. Doçura, consolo e esperança em livro. Marilena dá a conhecer os extraordinários poderes dos anjos através de novas orações. Anjos e Milagres. Palavras que nos enchem de confiança e luz. Clube do Livro SIC. Um livro para acreditar. EVP apresenta The Gift. 20 anos. A maior celebração de sempre faz-se ao vivo, com dois concertos. 12 de dezembro, multiusos de Guimarães. 19 de dezembro, Mel Arena. Bilhetes já disponíveis. Com o apoio SIC. Quando nos juntamos, somos invencíveis. Dia 25 de outubro, junte-se a nós na terceira corrida a Montepio. Para correr, caminhar e comemorar os 175 anos da maior associação mutbolista portuguesa. O valor das inscrições reverte a favor da Liga Portuguesa contra o Câncro. Associação Mutualista Montepio. Juntos por todos. Um ketchup tão cheio de tomate Heinz que dá vida aos seus pratos. Embaixo, em cima, na prateleira. À medida, encaixado, encontrado e bem à vista. Às bolas? Bolas que giras. E às riscas? Então, riscas? Aqui. Ali. Mais perto. No sítio certo. A vida trata de nos arrumar. E para cada um de nós, a IKEA tem uma solução de organização que é a nossa cara. IKEA. Deixe o amor entrar. Saborei a nova pizza preciosa. Telepizza. O segredo está na massa. No ano, pode perder até 35 mil cabelos. E na hora, descobre o segredo da abundância capilar. Densilogy. Um complexo para manter a fixação e o crescimento do cabelo. Uma cabeleira mais abundante. Mais volume e espessura para 8 mulheres em cada 10. Densilogy. Disponível em farmácias e para farmácias. Soutor, eu queria dizer-lhe que estamos a falar da maior rede de fibra do país. Soutor, agora não usa da palavra. Soutor, agora vai ouvir. Não, mas seja verdadeiro. Eu tenho aqui o relatório do ICP na qual, soutor, é a melhor internet móvel do país. São 200 canais de TV, 750 megas de internet móvel em cada cartela. É o melhor M4O de sempre, soutor. É a única coisa em que estamos a falar. 200 canais, internet, telefone, 2 cartões de telemóvel com 750 megas cada. Adira por 49,99€ mês. Ligue 16,200. Opa, o que é que nós temos aqui? Ui, ui, que maravilha. Vamos, vamos, vamos. Não estamos lá com muita pressa, pois não? Ai, parece que já lhe estou a sentir o sabor. Isso, cai. Penso que vai valer a primeira coisa. É a terceira que te faço hoje. Chega, acabou. Quem sabe o que é porminho, sabe melhor. Por mim, é porminho. Pode-se renovar um ícone. Novo 500. A evolução de um ícone. Oferecemos a personalização do teu Novo 500 durante 500 horas. Descontos sempre à mão na nossa aplicação. Até 70% desconto em grandes marcas com... Jorumprivet.pt Os dias que passam e a acne nunca mais passa, muda a página. Bezac é um tratamento eficaz que atua diretamente sobre a bactéria e responsável pela acne. Reduzindo visivelmente as borbulhas e pontos negros. Com o Bezac, a acne tem os dias contados. Disponível na tua farmácia. Chegou o Novo Galaxy S6 Edge Plus. Ecrã lateral curvo ainda maior. Como são as manhãs num dia de escola? Um desastre. A dar quando nos atrasamos e o mamacinho nervo. E o espetáculo de dança na escola? Sim, sim. Simplesmente magnífico. E aprender a nadar? Com que idade? Seis anos? Cinco anos. Não foi antes. E o que vos dá o maior prazer? Eu sei. Fácil. Kinder Chocolate. Um coração de leite coberto com Kinder Chocolate numa porção feita para eles. Uma refeição que é um momento de cumplicidade. Kinder Chocolate. Algo de delicioso entre nós. Se uma promoção é bom, na RP é super. Aproveite descontos diretos até 60% numa seleção de produtos. Vê descontos em RP. Jogos de cartas vintage a partir de domingo, dia 4, com o seu Correio da Manhã. Eu sou o teu pai. Pai? Chegou o N Play. Uma limpeza incrível. Manter sempre fora do alcance das crianças. Bola. Hoje à noite, cá em casa, traz frango. Dois Chicken Legend, dois McPrep e uma Sharebox. Quem gosta de frango, gosta que seja especial. Crocante, suculento. McDonald's. Prova as nossas novidades de frango. Tornei-me um expert. Com a hora ao ver para o expert. Realmente sinto os meus dentes mais saudáveis e fortes. Veja! Dentes mais saudáveis e fortes desde o primeiro dia. A sua fórmula exclusiva ajuda-o a reforçar e a conseguir uns dentes 10 vezes mais fortes. E agora, o momento de impressionar o meu dentista. Torne-se um expert com Oral-B para o expert. Funciona! Histórias de sucesso em português. Um país inteiro rendido à melhor ficção. Vamos contar-lhes. Em setembro, a SIC foi líder de audiências no horário nobre de segunda a sexta. Durante mais de um ano, Mar Salgado foi rei absoluto. O último episódio foi o programa mais visto do ano. Gostaste a surpresa. Perto de 2 milhões de telespetadores viram o final feliz do Leonor. Tu conseguiste tudo, tu querias. Mas o coração continua a ser de ouro, mágico e apaixonante. Tenho a sensação que está tudo a olhar para nós. Isto está o mesmo. A nova novela da SIC é outro grande êxito que já conquistou os portugueses. Tu vejo que seja um grande ano. Obrigado pela preferência. SIC. Estamos juntos. Falta um grito. Falta um grito. Epa! Este programa é patrocinado por o 24º aniversário do Intermarché.